A programação da LTV abre espaço para levar você informação relacionado ao coronavírus que vem mobilizando todo mundo. Desde já a gente agradece as empresas que apoiam essa iniciativa, Casa de Carnes do Massinho, Escanavac Radiadores e Uniforte Supermercados. O nosso convidado de hoje é o advogado José Antônio Conte Júnior. O Juninho. Juninho, seja muito bem-vindo. Obrigado por atender o pedido da nossa equipe para estar levando informação para quem está em casa. Agradeço o convite, João, para falar desse assunto que tem gerado tantas dúvidas nas relações jurídicas em geral. Nesse momento, com essa pandemia que o mundo vive, a orientação é a quarentena. Muitos trabalhadores estão ficando em casa, outros estão trabalhando em casa e começam a surgir muitas dúvidas. Mas, nesse período que a gente vê Andradas, Andradas aí, não só Andradas como todas as cidades aí, elas estão parando. Empresas paradas, o comércio fecha, abrindo temporariamente para um determinado período. A redução de salário nesse período, ela é legal? João, hoje a gente tem uma medida provisória ditada pelo governo. A medida provisória é um diploma normativo que ele ainda tem algumas pendências para ser definitivo. Mas ele já está valendo, já está em vigor. Então, portanto, é possível a redução do salário mediante a redução da carga horária. Essa medida provisória, ela saiu semana passada e ela estabelece que durante o período de até 90 dias, poderá ser reduzido de 25%, 50% ou 70% do salário mediante a redução da jornada de trabalho. Aí vão ter uma série de regras, de minúcias, que ali as partes deverão observar para fazer essa redução. Então, ela é possível mediante essa situação drástica que nós temos vivendo, que é novo para todo mundo, todo mundo está assustado, está tenso com essa situação, mas é uma possibilidade dentro da realidade que a gente está vivendo. Isso pode mudar no decorrer dos dias? Está tudo muito incerto ainda ou não? Conte. Pode, João. Por quê? Porque é uma medida provisória. O próprio nome já diz. Não é uma lei definitiva. E essa medida provisória, em regra, ela tem vigência por até 120 dias. Durante esse período, o Congresso tem que analisar os termos dela e o Congresso pode propor alguma emenda e alterar algum texto até ela ser efetivamente convertida em lei. E uma vez até convertida em lei, ela pode ser objeto de discussão judicial sobre a validade e a efetividade dessa lei ou não. E hoje, a gente está tendo uma certa insegurança jurídica para tomar as decisões por causa disso. Porque, às vezes, o que vale hoje não vai valer amanhã. E aí, a gente fica um pouco tenso para tomar a decisão diante desse cenário de crise, de novidade que a gente está vivendo. Existe a Série T, que são as normas trabalhistas. Nesse período de pandemia, quais são os direitos dos trabalhadores? Tem alguma mudança? João, no direito em si dos trabalhadores, não existe mudança. Acima da Série T está a Constituição. E a Constituição vai trazer ali alguns princípios, alguns direitos que são irrenunciáveis, que a pessoa não deixa de ter o direito por causa da situação de calamidade, por causa da situação de emergência. O que existe ali é uma flexibilização e uma postergação do direito, ou então, assim, a título de exemplo, que foi aprovado na medida provisória 927, que é a antecipação das férias. Então, quer dizer, o empregado continua tendo direito às férias. Ele só vai tirar ela em um momento inoportuno por conta da crise que é geral. O mundo inteiro está vivendo isso, não é particular de alguma região ou outra. Então, esses direitos são preservados. O fundo de garantia está preservado, o 13º, as férias, todos os direitos estão ali, estão seguros. O que está acontecendo é uma flexibilização na forma da concessão desse direito. O trabalhador pode ser demitido durante a quarentena? Pode ser demitido, inclusive, com ou sem a justa causa. A mesma coisa vale para o período fora da quarentena, fora desse estado de calamidade. Então, assim, vamos supor que o empregado cometa alguma falta grave. Ele pode ser demitido por justa causa. Isso aí não tem alteração nenhuma. Existe uma exceção que foi colocada nessa última medida provisória, que instituiu aquele programa emergencial de manutenção dos empregos, que é o seguinte. O empregador que optar por suspender o contrato de trabalho, que é uma possibilidade, aí o empregado passa a ter uma estabilidade e não pode ser demitido por algum período. Então, cada caso, ele tem que ser analisado de uma forma. Tem casos que vai poder demitir sem justa causa. Outros casos só mediante justa causa, por causa dessa estabilidade que ele vai adquirir mediante essa nova realidade. A pessoa é autônoma, não está conseguindo trabalhar nesse período. Ela continge alguns benefícios do governo, já estão aprovados. Essa pessoa já tem algum direito? Sim, tem direito a um auxílio emergencial, que foi, inclusive, esse aí já não é medida provisória, é uma lei que já foi sancionada e publicada semana passada. E tem direitos autônomos, desempregados, informais, tanto aquele cadastrado no MEI ou não cadastrado no MEI. E ele vai ter que ali fazer um cadastro no aplicativo que o governo está para lançar. É iminente que o governo lance esse aplicativo e ele engloba uma gama grande de pessoas. E aí a pessoa vai estar procurando esse caminho aí, esse mecanismo, para estar recebendo esse auxílio emergencial. Uma vez de quarentena, muitas empresas estão optando pelo trabalho em casa. A pessoa, ela é obrigada a fazer esse trabalho em casa? Sim, João. Por quê? Porque existe um contexto normativo próprio deste momento. Que as pessoas ficarem reclusas. As pessoas precisam ficar reclusas, porque senão o sistema de saúde não vai aguentar. Isso aí ficou claro. A gente vê os especialistas falando que se não ficar recluso em casa, o sistema de saúde não vai dar conta da demanda de pessoas que podem adoecer ao mesmo tempo. Então, um mecanismo dessa medida provisória 927, é que o empregador, o patrão, por sua decisão, determine que o empregado vai trabalhar em casa. E aí, ali, ele vai cumprir suas funções diante da realidade daquele negócio. Existem alguns negócios que permitem que isso seja feito. Outros ramos de negócios, outras empresas, vão ter mais dificuldade para implantar esse home office. Pode ser negado isso? Por parte do empregado? Não, não pode ser negado nesse momento. Ele tem ali a opção, não tem essa opção no caso, ele tem que ir para casa, trabalhar de casa. Esse trabalhador está em casa, está trabalhando, ficou doente em casa. E aí? Bom... Ele continua o trabalho? Ele, se ele está doente, vai ter que notificar o sistema de saúde. Aí vai ter aquelas regras próprias da saúde, que pode ser que ele desenvolva a doença de uma forma mais grave, pode ser que não. Da mesma forma que ele tem direito ao afastamento do trabalho, como se ele estivesse trabalhando na empresa, ele vai ter direito ao afastamento do trabalho, estando em casa. Então, naquele período que ele esteja doente, ele está... Com o atestado. Com o atestado, exatamente. É a mesma regra, a mesma lógica. Muitas dúvidas estão surgindo em relação a isso? Isso acredito que vai surgindo no decorrer dos dias? Sim, João. Muita dúvida. A gente não tem resposta para tudo. O direito, ele não consegue resolver todas as situações de conflito social. Mas o que a gente tem visto é um esforço para evitar judicialização e tentar resolver as questões mediante negociação, mediante acordo. Porque o que a gente está vivendo é novo. É uma realidade nova que a gente vai ter que passar por ela e a gente vai ter que aprender com essa situação. E daí vão vir decisões judiciais, vão vir inovações legislativas, que já tem acontecido muito. Um dia é uma regra, aí o Congresso muda a regra e depois o presidente decide tomar uma outra decisão. E a gente vai ter que passar por isso aí de uma forma de resolver os conflitos para que a gente tenha a paz social. O objetivo é esse. Tá joia. Juninho, eu agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Nós conversamos hoje com o advogado José Antônio Conte Júnior. Outras informações você acompanha nas nossas redes sociais e também no Telejornal Integração às 19h. Transcrição e Legendas Pedro Negri.